Bom rapaziada, chegando aqui na casa da mina, vamos ver a reação dela, tá esperando ele no portão já, quero ver, prometi o rolete de tijola né, oi, tudo bom? Tudo bem, você quer o Mike? Nossa, você tá tão diferente, é que nas fotos eu te vi com outra moto e tal Não, é que eu vim com essa aqui hoje, tem problema? Ah, não sei né, eu preferia outra, mas... Ah, mas vamos assim mesmo, oi? Você que carrega, tudo igual gatinha, a moto é velha, mas ela é... É velha, não dá pra me ligar né? Não dá pra me ligar né? É, mas uma hora liga né, é melhor que andar a pé, não é verdade? É, às vezes a da pé nem é tão ruim né, do que andar com a moto é velha Não, mas o que é que tem a moto? Ah, nada, só que eu não gosto de moto... Você gosta de moto esportiva? Oi? Você gosta de moto esportiva? Eu gosto de moto esportiva, tipo esportiva, tipo esportiva, tipo esportiva... Ah, entendi... Então meu, onde que você vai querer comer? Você tava falando tanto que queria comer um lanche? Então, não sei, você falou que tinha lugar da hora que a gente comer, vamos comer um açaí, alguma coisa assim... Ah... Vamos então né? Mas, você não quer passar lá pegar essa moto? Oi? Você não quer passar lá pegar essa moto? Não, mas a gente vai com essa... Ah, mas eu queria curtir essa outra moto, não é? Como é que o maior que tem na Inessa, meu Deus do céu? Ah, pra mim tem diferença total? Ué, pra mim não tem não, é tudo... é tudo meu mesmo... Tanto a TUDE quanto a... Oi? Aquela moto é totalmente diferente, vindo lá em cima... Você quer chamar a atenção? Claro, se for pra sair de casa, não será a atenção... É... Tô parecendo com as Maria Gasolina, pô? Nada a ver com a Maria Gasolina... Ahn? Leva a diferença entre... Gostar de moto esportiva... E ter Maria Gasolina... Depende? Você tá tirando a moto aqui que nem doida, desde a hora que você nem subiu na moto... Eu não tô tirando a moto, não... Você nem subiu na moto, você já tava falando mal, mano? Você tá doidona? Ah, isso pra mim não foi falar mal, pra ser sincero... Oi? Desculpa que isso pra mim não foi falar mal, foi ter sincero... Ah é? Então entendi, então... Tô tirando mesmo... Eu não gosto, eu não faço nada... É... Vamos fazer assim, vamos buscar a XJ, então... Gosto? Mas é que você quer andar de XJ? Eu quero andar de XJ... Eu não tô entendendo ainda, porque você tá reclamando tanto, meu... Você sabia que eu tinha essa moto, você não é trouxa... Mas o nosso lugar foi outro, né? A gente vai dar um rolê de XJ, né? Ué, mas acontece imprevisto... Minha mãe tava lavando lá, varando... Não tinha como tirar a XJ, tudo daí já tava na rua, entendeu? Ah, mas agora já deu tempo da moto... Mas não tem problema... Eu moro, moro aqui perto... Tu conhece aqui? Não é estranho pra mim... Já viu esse lugar em algum lugar antes? Oi? Já viu esse aqui em algum lugar antes? Não? Sei lá... Não é... Faz assim ó... Pega então e fica aqui, então espera eu buscar a moto... Eu não vou buscar a moto... É, eu não vou levar você não... Por quê? Porque você tá tirando minha moto faz horas... Fica aí com essas galinhas aí... Isso aqui é louco, morro aqui... Fica aí, desce, vai... É velho... É muito interesseiro... Olha o jeito que você tá falando da moto, meu... É velho... Fica aí, vai... Dá aqui o meu capacete... Mike, você tem que ter que ir... Aproveita e compra uma moto pra você também... Mike, toma... Ah, tá tirando, louco... Olha o jeito que a menina fala, mano... A menina é maluca, velho... Quer saber, rapaziada? Vamos fazer o seguinte... Eu vou pegar a XJ... Mas ela não vai andar de XJ... Eu vou pegar a XJ... Eu vou voltar aqui só pra tirar onda com a cara dela... Talvez... É, rapaziada... Vamos ver se... Se eu encontro ela... XJ... Vou trolar ela de novo... Vou trolar ela de novo... Vou trolar ela de novo... Vou falar que foi brincadeira, tá ligado? E jamais eu ia fazer isso... Que foi tudo brincadeira... Então... Vamos ver se ela vai ficar de boa... E... Vamos ver se eu encontro ela aqui, né? Do jeito aqui... Pra cima ela não tá... Vamos ver... Se não tá por aqui... Perda das galinhas ali não tá também... A galinha tá ali até agora... A outra galinha não sei... Aonde que vai tá? Vazou, tio... Tá bem ali, louco... Tá subindo a rua... Pegadinha do malandro... Você achou que ia deixar você aqui? Você achou que ia deixar você aqui? Mike, você deve tá achando que eu sou essas meninas que você tá acostumado... Não... Eu tava brincando, meu anjo... Não... Não... Você acha que ia deixar você aqui? Não... Você tá brava? De verdade, Mike... Você tá brava? É uma brincadeira besta do caramba, meu... Relaxa... Relaxa... Eu tô muito puta com você de verdade... Vai, vamos... Agora... Agora você vai sossegar, periquita... Você vai andar de xj, né? Eu tô muito brava, meu... Muito brava, de verdade... Não é o que você fez isso, meu? Que brincadeira mais idiota, meu... Eu voltei pra te buscar? Você acha que ia deixar você aqui? Vai, vamos logo que não... Eu não duvido nada... Olha as suas amigas ali, ó... É... Pergunta pras suas amigas onde elas estão... Vai, vamos... Agora vai, hein... Agora vai... Subiu na garupa... Oi? Não é o que você fez isso mesmo... O que você fez isso ali? É... A gente tá ali... Ah, você acha? Oi? Não é verdade... Não, meu... Você tá marcando... Mas, tipo assim... Eu fiquei bravo com você também... Você pegou o jeito que você falou da minha moto... Como que você vai falando que a Today é velha? Não... Não tem nada... 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 Tá... Agora você tá de xijota... Você não reclama... Tô tirando nada... Vai... Vamos descer essa rua aqui... O que que foi? Onde tá saindo? Eu tô descendo a rua aqui... Vai... Desce... Vai... Eu não acredito nisso... Você tá louca mano... Vai bater em mim... Não... Você vai ficar aqui... É... Rapaz... Xijotão rapaz... Meu Deus do céu... Como que a mina vai subir isso aqui a pé agora? Nossa... Se fodeu... Ô poeirão... Olha lá... Tchau... Fica aí com Deus... Fica aí com Deus... Tchau...